Fala aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o que vem na caixa de bombom de 2021. Caixa da garota aqui, com 17 bombons e 12 variedades, cacau do Brasil. Vou deixar aqui todos os cantinhos dela pra vocês. Agora eu vou abrir aqui. Aqui pessoal, esse aqui do Caribe, eclipse, surreal, outro surreal. Esse aqui de paçoca, ou pereta, crocante, batom ou leite, crocante, coco, caribe, serenata de amor, ao leite, paçoca, meia amargo, serenata de amor, e esse aqui do Talento. Vou contar aqui quantos que veio. Então veio 16 bombons pessoal, cada ano eles diminuem mais. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quantos bombons vêm aqui, né? Quais bombons vêm na caixa aqui de bombom da garota 2021. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like aí, comente aí, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.